TV Artilheiro Boa noite, boa noite Política, o Ceará continua sem vencer, mas esse empate, mais do que contra o Botafogo, acho que dá um ânimo novo para o Ceará, não é isso? É verdade, né? E sempre essa colocação, né? Tá sem receito, tem toda a razão, né? Mas eu não posso falar para o que estava acontecendo antes de eu chegar aqui, né? Até por respeito aos profissionais, por ética, né? Mas depois nós conseguimos um empate fora, os dois jogos que nesse novo trabalho, a gente não perdeu, isso é importante Claro, pelo que ficou, a herança que a gente pegou, nós precisamos de pontos, isso é importante para nós, mais do que até atuações Mas para a gente conseguir chegar nessa vitória, nós precisamos equilibrar o time, nós precisamos ser mais consistente, precisamos errar menos Porque mais uma vez tomamos o gol dos nossos erros, uma bola parada, trabalhada, não sabíamos onde a bola ia E o Thiago cabeceou sozinho e o segundo pior ainda, né? Uma bola atravessada na intermediária defensiva Já contra o Botafogo tinha acontecido algumas vezes isso, eu corrigi e mostrei para os jogadores que eu só posso corrigir observando Eu não tenho como trabalhar, o tempo é muito curto, os meninos já jogaram 41 jogos esse ano, né? E está pesado, está pesado, acho que está todo mundo vendo, nós carecemos de uma série de situações para poder jogar com mais intensidade os 90 minutos Essa é a grande verdade, né? Primeiro tempo eu gostei, apesar de tomar os dois gols, o time continuou equilibrado, né? Dentro da movimentação que a gente trabalhou, a gente atrapalhou bastante a marcação do Palmeiras, né? Deixamos sem referência depois do primeiro gol nosso Crescemos mais ainda, né? E terminamos o primeiro tempo com 10 finalizações, o Palmeiras com 3 Passe, a aposta de bola foi 60-40 para a qualidade do time deles, é um bom nível, né? 91% de assento de passe, mas pouca jogada individual, pouca vantagem pessoal, né? Então nós temos que buscar acrescentar isso à nossa equipe para chegar nessa tão desejada vitória E agora é a nossa última partida antes da parada, né? Vamos com tudo de novo, vamos ver o que é melhor para essa partida E aí depois com a parada no retorno, aí com uma condição bem melhor E aí eu acho que nós vamos conseguir realmente, de fato, entrar na competição Qual foi o principal ponto forte do seu time hoje? E também já falando do adversário, o Atlético Mineiro, que eu fiz 5 a 2 no Fluminense, mas uma pedreira, né? Porra, que notícia tu me dá agora, já não sabia não Mas o Atlético vem muito bem também, né? É um clube com investimento altíssimo, os jogadores muito dinâmicos, muito rápidos Então é uma pedreira mesmo E ponto forte do Ceará foi, primeiro, a torcida Queria fazer um capítulo especial e agradecer ao torcedor do Ceará Que veio e apoiou o tempo inteiro Mesmo nós tomando 2 a 0 com 23 minutos, não se ouviu o Vaia Não se ouviu a pulpo E os jogadores fizeram 2 a 1 e a torcida veio junto Brigou, incentivou, aplaudiu no intervalo As duas torcidas aplaudiram no intervalo, isso foi bacana Reconhecendo a entrega dos dois times, né? E principalmente o nosso poder de reação E nós terminamos muito bem o primeiro tempo No segundo a gente optou pelo Elton, né? Mais enfiado na área, porque a bola estava passando muito Nós estávamos sem referência Mas aí não conseguimos mais cruzar tanto, né? Porque perdemos a dinâmica, né? Que estávamos no meio e o equilíbrio defensivo de marcação Principalmente no meio Porque estávamos com superioridade no meio Então o futebol é assim, né? É um cobertor curto, né? Você ganha algumas coisas e perde outras, né? Mas não criamos tanto no segundo tempo Não agredimos tanto Mas fizemos um gol de muita qualidade De muito oportunismo do Elton, né? Um gol de centroavante mesmo Então acabou sendo benéfica a entrada do Elton Principalmente por esse fator de conclusão E mais uma vez, né? A gente ficou com dificuldade nas trocas Eu não estou conseguindo fazer trocas táticas Eu estou fazendo trocas por dificuldade física Foi assim com o Samuel Xavier Quem mais que saiu a primeira só por opção As outras duas por necessidade Saiu o Samuel e depois saiu o... O Éder? O Éder Também vocês viram, né? Com 11 minutos, um contra-ataque nosso Ele ia mano a mano Quando ele foi forçar, ele sentiu câimbra Com 11 minutos Então ali era um lance também de vantagem Essa vantagem pessoal no último terço É que nós precisamos melhorar muito E eu tenho certeza que nós vamos melhorar Ô Lisca, você falou aí da torcida como parte fundamental O que aconteceu hoje? Há tempos não vinha acontecendo E aí você tocou no assunto de herança Há tempos o Ceará não termina um jogo E é aplaudido pela torcida como aconteceu hoje Inclusive eles cantaram novamente sua música e tal É o momento de trazer a torcida de volta A torcida que sempre apoiou o Ceará Mas de certa forma estava desacreditada Agora volta a acreditar Mesmo não tendo conseguido aí essa vitória Mas desperta na torcida aquela sensação de que as coisas estão começando a melhorar? Eu acho que eles estão valorizando muito a postura A postura da equipe, a entrega, a organização E a gente sabe que há uma identificação minha com o torcedor Nesse momento era importante a minha chegada aqui também por isso Pelo que a gente passou aqui juntos Por tudo aquilo que ninguém acreditava Nós tínhamos 98% de chance de rebaixamento Todo mundo nos botava já na Série C E a gente conseguiu juntos reverter isso E o torcedor do Ceará desde que eu fui embora Sempre continuou me apoiando, me acompanhando Eu quando vim aqui com o Guarani Pô, vocês viram Aquilo ali não existe no mundo Então é importante a minha vinda também Porque o torcedor sabe que quem está aqui Respeita muito o Ceará Valoriza muito a oportunidade que está tendo É muito grato também ao Ceará Por tudo que passou E não só pelo lado profissional Pelo lado pessoal Aquilo ali não tem preço Ficou marcado Ninguém tira Só que aquilo já passou E eu ainda vim aqui E colocando em risco tudo aquilo que aconteceu Numa situação bem difícil Vamos dizer assim Bem difícil Mas eu não poderia me furtar de vir Exatamente para isso Para fazer essa aproximação E para botar o meu trabalho dentro do grupo de jogadores Que eu tenho certeza que eu posso ajudar bastante E que eu posso colaborar muito nesse processo Que é a permanência na Série A Hoje a permanência na Série A Para nós é mais que a Champions League Pode ter certeza E o torcedor do Ceará sabe disso E nós vamos brigar até o final Se pensa que vai ser moleza Fica em casa Vai ser no osso De novo Então vamos junto Inclusive durante a transmissão na rádio Foi colocado que esse Talvez tenha sido o melhor jogo do Ceará na Série A E muito coloco isso na sua conta Obrigado Mas a conta não é a minha Não Graças não Porque eu sou o organizador Eu defino a parte tática Técnica estratégica do jogo A parte emocional também Que você sabe Que eu gosto de trabalhar muito Mostrando para os jogadores A grande oportunidade que é Jogar no Ceará Porque as pessoas Ah, mas o Ceará é grande É enorme E não vai dever nada para ninguém Não deve nada para ninguém Como história Estamos crescendo de estrutura E obviamente que nós não podemos Comparar ainda a nossa estrutura Com a do Palmeiras No São Paulo Principalmente no nível de equipamento E isso pesa muito Se você entrar no CT do Palmeiras Do Flamengo Do São Paulo Os equipamentos que os jogadores têm Para se condicionar Principalmente na parte física Muscular São tudo de primeiro nível Ainda não conseguimos chegar nisso Mas na série A Isso faz diferença Na B não existe Na B nós somos Uma das melhores estruturas Na A não Mas o clube está cuidando disso Já fez o refeitório A alimentação já está bem melhor O departamento médico Está sendo equipado A parte da fisiologia A parte da musculação Tem que haver uma evolução Não é só dentro do campo Não é só o torcedor Para você poder Aparelhar seus jogadores Para poderem jogar Com intensidade Os 90 minutos E não como hoje Que mesmo a gente jogando Mais retraído no primeiro tempo E a estratégia também Vem por isso Porque se eu saio já dentro Na intensidade Jogando de igual para igual Com o Palmeiras Nós não vamos aguentar Os 90 minutos Nesse momento A gente mesmo retraído 30, 40 minutos A gente está terminando O jogo esbagaçado Com vários jogadores Com câimbra O Naldo estava com as duas pernas Ele tremia as duas pernas Ele jogava água Jogava água Que correu também Então eu peço paciência Do torcedor do Ceará E me dê uma credibilidade Para me preparar Esse time Nesses 40 dias Nós vamos dar uma mexida No grupo Obviamente Nós precisamos De mais força ofensiva Está nítido Está claro Não sou eu Que estou falando Está todo mundo vendo E o Ceará Para poder Brigar pelo seu objetivo Precisa melhorar Em tudo isso E nós vamos melhorar O presidente está muito atento A diretoria está muito atenta E o Ceará é grande E o Ceará vai fazer Investimento grande E o Ceará vai trazer Jogadores que vai qualificar Principalmente Nesse aspecto físico-tecno O que você vai fazer Queria só falar Um pouquinho Obrigado Queria só falar Um pouquinho Sobre o posicionamento O posicionamento do Ricardinho No primeiro tempo Jogou bem mais avançado E até depois Você acabou fazendo As substituições Para colocar o Elton Isso O que você quis Na verdade Eu queria o Ricardinho Flutuando Eu não queria ele Muito enfiado Mas como nós tomamos O gol cedo Nós tomamos o gol Com cinco minutos A estratégia vai Quase que por água abaixo A ideia era o que Os dois zagueiros Não ter uma referência Dentro E nós ter a superioridade No meio Com Reina Ricardinho Pio E Naldo Contra Jean Thiago Santos E Lucas Lima E foi o que aconteceu Porque o Palmeiras Não deu o chute No nosso gol O Palmeiras fez dois gols E não deu um chute No nosso gol Nós demos um gol Na bola parada E atrasamos Atravessamos uma bola E eles entraram Caminhando com a bola Porque estavam totalmente Mal posicionados E hoje Se tu perder uma bola Na tua intermediária Ofensiva Já é um perigo Para contra-ataque Imagina a tua intermediária Defensiva Com teu time Todo exposto Saindo Então o objetivo Era esse E dentro da movimentação O Ricardinho Atraia a saída Dos zagueiros E nós fazíamos As penetrações Com o Felipe E com o Éder E foi o que aconteceu Até os 20 21 Nós não conseguimos Porque quando tu toma um gol cedo Toma o segundo A tua estratégia Já tem que mudar Mas eu mantive Não quis mexer muito Durante o primeiro tempo Porque estava difícil A comunicação com eles E o time foi crescendo Foi crescendo Fez o 2x1 E terminou bem a partida De repente não poderia Nem precisava aquela mexida Mas a bola estava entrando muito ali E eu vou Vamos botar o Elton Já de início Tinha combinado com ele Já isso Na parte estratégia E foi o que aconteceu E graças a Deus A gente conseguiu empatar Não, eu acho que logo Depois que a gente fez Como eu falei aqui O primeiro gol E terminamos muito bem O primeiro tempo A confiança já veio forte A torcida Apoiando também Na saída do intervalo Coisa que não acontecia Há muito tempo Quando nós estávamos perdendo Ou mal no jogo Ou até mesmo empatando Os jogadores já saíam vaiados E isso é ruim Ainda mais no momento Que nós vivemos Que a autoestima A autoconfiança está baixa Os jogadores estão tensos Eles estão presos Eles não estão agindo Com naturalidade Futebol é um jogo De naturalidade De antecipação De você fazer leituras Você também se expor Em alguns momentos E está difícil Nesse momento Quando você está lá embaixo É complicado Então a conversa foi De acertar o time Ter uma opção Mais ofensiva Dentro da área E dar confiança Para eles Que nós estávamos bem Na partida E poderíamos empatar o jogo Miscar Deixa eu lhe fazer Me responder Claro Não, mas aí também não Não, não Aí também não Então eu não vou responder Tu está dando pau Na minha assessora Que eu estou te respondendo Não, mas porra Tá Mas você pode responder Claro que posso Vamos lá São duas perguntinhas É possível Duas perguntinhas Posso Pronto Você sabe que eu sempre te atendi Pronto Continua assim Se Deus quiser Com certeza Mas tem que cuidar Também com o que escreve Claro Tem que cuidar Porque de vez em quando Eu falo algumas coisas aqui E saem outras lá Isso é chato Isso é chato Só que acontece Vamos procurar saber quem é Beleza Professor No jogo passado Contra o Botafogo Na coletiva de imprensa Depois do jogo Repórter perguntou Liska É um resultado Empate fora de casa Sempre é com gosto de vitória E você na mesma hora diz Não A situação do Ceará é ruim E nós estamos precisando vencer Hoje Diante das circunstâncias do jogo É um resultado Para comemorar Não Comemorar não Valorizar Seria até Um sentimento de Conseguir me empatar Com o Palmeiras Nós não podemos ficar pensando assim Nós temos condições de jogar contra todo mundo Encarar todo mundo Nós precisamos nos organizar Nós precisamos nos preparar É um resultado que eu valorizei Para eles pela recuperação Pelas circunstâncias Mas pelo que o jogo mostrou Se nós não tivéssemos cometido os erros Que a gente cometeu Nós poderíamos ter ganho o jogo Nós finalizamos 15 vezes O Palmeiras finalizou 8 No jogo O jogo foi parelho O jogo não teve assim O Palmeiras foi muito superior Mesmo quando estava ganhando 2x0 Agora eles são eficientes Estão com muita qualidade Se você erra Eles matam No Botafogo Você lembra como nós erramos 4, 5 bolas ali Na entrada da área Mas o Botafogo não matou E por isso a gente empatou Então Esses detalhes aí Nós temos que melhorar Para poder Ganhar o jogo Agora Cumprimentei os jogadores Pelo poder de reação Pela torcida Por estarem juntos Com o torcedor Por terem um sentimento Forte de entrega Mesmo com toda a dificuldade Física que nós tivemos Então Eu cumprimento os jogadores Cumprimento o torcedor Do Ceará Mas não vou sair daqui Comemorando esse empate Uma questão também Que eu trabalho Com a parte de fisiologia Os preparadores físicos O Richardson Ele vem com um problema Um desconforto No adutor E um trauma forte Que ele tomou Num jogo passado Na costela E nós vamos Como eu falei para vocês Alterar alguns jogadores Ele provavelmente Volta agora na quarta-feira E como eu preferi Ele para o jogo De quarta-feira Fora de casa Em melhores condições E ele dando Uma descansada Entre o jogo e o outro Do que ele jogar hoje E provavelmente Nem ir na quarta-feira E hoje ele estaria Muito descontado E com muitas chances De nós já termos Mais uma troca Já pré-definida Antes de começar o jogo Então esse foi O objetivo De poder dar Uma oportunidade Para o Reina Também que estava Mais descansado E preservar o Richard Para nós não perdermos Ele para a sequência Da competição E dentro do meu Planejamento Para esses três jogos Ele vai ser muito importante Lá na quarta-feira Contra o Atlético Valeu, obrigado Tchau, tchau Obrigado.